Ontem nós falamos com o índio, que é o presidente da Associação dos Moradores do Vale Canaã, ali na rotatória que vai para a S11D. Eu estou com o Luciano do Salão, que é do Vale da Benção, o presidente do Vale da Benção. O Vale da Benção é um bairro que tem nove anos, fruto de uma ocupação que o juiz sentenciou favorável aos moradores. Eu vou falar com o Luciano sobre as demandas aqui do bairro. O que é que você tem de demanda aqui do bairro? Como é que está o seu bairro? O que é que precisa de melhoria para o seu bairro? O que representa essa quadra para você? Santiago, primeiramente, bom dia. Quero agradecer a presença de vocês por ter vindo aqui ao nosso bairro, o Vale da Benção. Nós temos essa quadra de esporte que representa um grande significado para as pessoas que moram aqui, que praticam esporte. Só que a questão é que essa quadra foi feita e faltou um certo planejamento, porque ela não foi feita com vestiário, ela não tem banheiro. E por norma da vigilância sanitária, todo estabelecimento municipal tem que ter o banheiro. Então, nessa quadra de esporte não tem. Então, existe essa demanda que foi já conversado com o diretor da FUNCEL, Carlinho, sobre a questão da manutenção da quadra e sobre a questão que a gente colocamos para ele a importância que nós temos de ter um banheiro com vestiário aqui nesse local. O Luciano do Salão me trouxe aqui na Rua Profeta Isaías para mostrar uma demanda. A Rua Profeta Isaías é uma das quadras que estão asfaltadas. Luciano, qual é a demanda aqui da Rua Profeta Isaías? Santiago, a principal demanda dessa rua é como, inclusive, dia 6 de janeiro nós protocolamos um ofício lá no gabinete da prefeita Josemira solicitando que essas calçadas fossem feitas. O bairro Vale da Bença é um bairro meio que altos e baixos, só que na parte de baixo ela tem muito minador. Então, é importante que essas calçadas aqui do bairro sejam feitas para poder até manter mais a garantia do asfalto, para nós ter uma qualidade de vida melhor aqui para a nossa população desse bairro. Porque se nós tivermos a calçada, o bairro vai ter uma comunidade mais limpa, mais bem organizada, onde vamos oferecer uma qualidade de vida para a população. E eu quero frisar aqui também as autoridades, a Câmara de Vereador, a Prefeita Josemira, que tem aquele trecho que existe a demanda, aquele trecho que liga o Vale da Bença ao Vale dos Sonhos 3. É um trecho que não é asfaltado, que quando chega o período de inverno é crítico. As mães com criança pequena passando por dentro da lama, chega no postinho de saúde tudo sujo. Então, assim, é necessário que o poder público tenha esse entendimento de melhorar aquele acesso ali para a população. Eu, nessa mesma entrevista, quero agradecer à Secretaria de Obras, que pelo menos passou uma máquina lá amenizando a situação. O pessoal do SAAI passou lá mohando a rua para amenizar a poeira. Mas no período da chuva é lama, então nós precisamos que essas calçadas aqui do Vale da Bença, o Vale da Bença seja contemplado com essas calçadas. Precisamos que esse trecho lá que liga o postinho de saúde do Vale dos Sonhos 3 seja pavimentado para melhorar a qualidade de vida aqui para a nossa comunidade. Entre a rua Rei Davi e Santa Fé, existe uma quadra que é reservada para fazer uma praça. O Luciano Salão vai falar para nós dessa praça. É isso mesmo, Santiago. Em agosto, 12 de agosto do ano de 2020, nós tivemos uma reunião no gabinete do prefeito Jeová Andrade, onde foi apresentado um projeto de uma praça nesse local. E nós agora, dia 12 de agosto de 2021, fez um ano que esse projeto já está aprovado na Câmara, e nós precisamos, a comunidade do Vale da Bença, as crianças do Vale da Bença, as famílias do Vale da Bença, elas precisam dessa praça. O Vale da Bença, ele é um bairro que tem 932 famílias habituadas nesse local. As crianças, à tarde, ficam no meio da rua jogando bola. Já teve casos de crianças ser atropeladas no meio da rua, e eu tenho certeza que nós conquistando esse benefício aqui dentro do Vale da Bença, vai ser uma área de lazer para a comunidade, para as mães, para as crianças, para os idosos descansarem na sua tarde, final de semana. Então, é importante que nós frise isso, que nós precisamos que essa obra saia. Prefeita Josemira, eu direciono essa palavra à senhora. Nós, como papel de associação, apoiamos o governo para nós trazer os benefícios para cá, para dentro da nossa comunidade. Não se trata apenas de um presidente de bairro, se trata de um benefício coletivo para a comunidade. Então, esse projeto dessa praça já está aprovado, esse projeto nós precisamos, a comunidade do Vale da Bença precisa que ele saia do papel, para que toda a comunidade seja beneficiária de maneira coletiva.